Um exemplo bem conhecido da gamatria hebraica é a palavra Hai, que se traduz por vivo e é composta por duas letras do hebraico que somam o número 18. Isso tornou o número 18 um número da sorte para os judeus e presentes em dinheiro em múltiplos de 18 são muito populares. Símbolos são igualmente importantes na cabala e têm sido usados como um modo de transmitir sentido e significado em seus ensinamentos secretos desde a sua criação. Alguns desses símbolos são amplamente reconhecidos, por exemplo, a árvore cabalística da vida ou também chamada de Sephiroth, o Hamza, ou talvez o mais famoso de todos, a estrela de seis pontas, o hexagrama, ou o que é agora referido como a estrela de Davi, símbolo que adorna a bandeira de Israel. É encontrada nos primeiros textos da cabala e sua primeira associação judaica tem origem no Códice de Leningrado de 1008. É nesta estrela de seis pontas que eu gostaria de focar agora. Pois veja, não foi sempre o símbolo de Israel, nem é exclusiva do judaísmo. Para entender a história oculta deste símbolo, devemos primeiro viajar para o ano de 1760, quando Meyer-Emschel Bauer retorna a Frankfurt para assumir os negócios de seu falecido pai ligados a empréstimos financeiros. Antes de sua morte e na ausência de seu filho, o pai de Meyer colocou um brasão de armas na frente da entrada do seu escritório de contabilidade para honrar seu nome. O símbolo apresenta um hexagrama contra um escudo vermelho. Foi por causa deste símbolo que Bauer mudou seu sobrenome. Hot em alemão significa vermelho e shield significa escudo, ou seja, escudo vermelho. Então ele tomou o nome e passou a ser conhecido como Meyer-Emschel Hottschild. À medida que os negócios de Meyer começaram a prosperar, devido à sua descoberta de emprestar dinheiro a governos em vez de indivíduos, ele recrutou Adam Weishaupt para criar a Ordem dos Illuminati, que foi concluída e fundada em 1º de maio de 1776. Logo depois, Weishaupt fundiu as Dultrinas Secretas do Illuminati com a Ordem Continental dos Maçons, que havia sido fundada em 1717 e era bem pacífica até esta fusão. Ele então passou a estabelecer as famosas lojas maçônicas do Grande Oriente para serem a sede dos Illuminati, E ao estabelecer esta ordem, Weishaupt recrutou 2 mil seguidores, incluindo os homens mais intelectuais da área da arte, educação, ciência, finanças e indústria, e lhes deu as seguintes instruções para obterem o controle. Número 1. Use dinheiro e subornos sexuais para obter o controle sobre homens em altas posições. Número 2. Faculdades e universidades devem cultivar estudantes que possuem habilidades excepcionais e treiná-los especificamente em internacionalismo. Número 3. Todas as pessoas influentes devem ser usadas como agentes e colocadas nos bastidores de todos os governos como especialistas. Número 4. Obter o controle absoluto da imprensa. A busca por controle e poder logo começou. A Caminho de Paris, enviando literatura para provocar as agitações da Revolução Francesa, o mensageiro de Edwin Weishaupt foi atingido por um raio e revelou o conteúdo de tal material, que traçava planos para provocar tal revolução. As autoridades bávaras apreenderam o texto e o governo publicou os detalhes de suas doutrinas em um documento intitulado Os Escritos Originais da Ordem e Seita dos Illuminati. Infelizmente, a Europa não prestou atenção a este aviso e a Revolução Francesa aconteceu, o que gerou muito dinheiro aos Rothschilds por conta das leis que limitavam os impostos da Igreja Romana. Em 1798, John Robinson, um dos principais intelectuais de seu tempo e professor da Universidade de Edimburgo, publicou o livro Provas de uma Conspiração contra todas as religiões e governos da Europa, vindas de reuniões reservadas de maçons, Illuminati e sociedades secretas. Mais uma vez, ninguém deu atenção ao aviso de Robinson. Em 1812, Meyer Rothschild morreu e expôs leis específicas para a casa dos Rothschilds, que são Após sua morte, os filhos de Meyer partiram de Frankfurt e estabeleceram bancos em todas as principais cidades europeias. Nathan Rothschild mudou-se para Londres aos 21 anos de idade, onde estabeleceu uma casa bancária. Durante as guerras napoleônicas, os cinco irmãos Rothschild trabalharam para fornecer ouro para ambos os exércitos de Wellington através de Nathan na Inglaterra e o exército de Napoleão através de Jacob na França, estabelecendo assim uma fórmula que manteriam até os dias de hoje. Exatamente isso. Financie os dois lados de cada guerra e torne-se rico no processo e nas consequências. A guerra napoleônica forçou a Grã-Bretanha e muitos outros países da Europa a emprestarem grandes somas de dinheiro do banco Rothschild, com taxas de juros que eles nunca seriam capazes de pagar de volta. Além disso, eles manipularam o mercado de ações. Durante a guerra, os espiões observavam o valor dos títulos de guerra britânicos de Nathan Rothschild na tentativa de adivinhar quem ganharia a guerra. Pouco depois que a batalha terminou, e muito tempo antes que alguém soubesse quem era o vencedor, Rothschild começou a vender os títulos. Todo mundo assumiu que isso significava que Napoleão havia vencido e a Europa havia perdido. As vendas aumentaram por conta do pânico e quando os preços caíram, Nathan comprou a maioria desses títulos. A posse de tais títulos de alto valor literalmente rendeu aos Rothschild o título de donos do banco da Inglaterra. A partir daquele momento, os interesses da coroa britânica e os Rothschild ficaram tão entrelaçados que os Rothschild receberam títulos de nobreza. Nos vemos na parte 5C da série O que houve com a Terra. Até lá! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL